É, é isso mesmo. É uma história muito triste. E a Vanessa, você já sabe que não é filha dela? Sabe, há pouco tempo. O senhor Rodrigo, o senhor e a dona Marisol nunca tiveram filhos? Tivemos sim. Tivemos um filho. E ele morreu? Não. Mas um criminoso roubou o nosso filho da gente quando ele ainda estava na maternidade, recém-nascido. E o senhor nunca mais teve notícia dele? Tivemos sim. Depois de muitos anos, nós encontramos o nosso filho. E onde é que ele está? Quem foi o cara que pegou o seu filho? O criminoso que roubou o nosso filho foi o Mário. Mário? É, ele mesmo. E o que ele fez com o garoto? Você ainda não entendeu. O que eu tinha que entender? Gil, você é o nosso filho. Você é o menino que o Mário roubou da maternidade. Quando recém-nascido. Eu? É, você é o nosso filho. Eu sou seu verdadeiro pai. Eu sou seu pai. 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 Então, eu adoro mais sonho a minha mãe. Pai. Olha a sua mãe, meu filho. Minha mãe? Oh, meu Deus. Obrigado por esse presente. Nós descobrimos isso no dia que você teve o acidente na clínica. Aí eu te levei pra Rio. O senhor é meu pai. A dona Maricu, a minha mãe, eu não posso acreditar. Pai. Meu pai. Meu pai.